Música Dá necessidade de estarmos juntos. E hoje o que a gente traz para cá para o Marajó é uma coisa simplesmente extraordinária. Não dá para nós pensarmos em melhorar a condição de vida das pessoas sem energia firme. E é isso que hoje se está trazendo para o Marajó. Música Meu nome é Rosê Indes, Vida Paixão. Nós necessitamos de várias coisas nas Ilhas das Onças, mas o nosso objetivo é energia. Ilha de Marajó está tudo iluminado, é que é mais longe de Barca Arena. Por que o Ilhas das Onças, que é município de Barca Arena, não temos energia? O que nós necessitamos é porque nós temos filhos que necessitamos. Por que? Isso não é necessário. Música 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 Música